Fala galera do canal WWM em geral, aqui é o Zé, eu estou trazendo para vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos aqui a um vídeo de expectativas para o nosso Money in the Bank Que estará acontecendo essa noite, pois é, um dos grandes pay-per-views da WWM Um dos grandes especiais em todos os anos Então sem mais delongas, você deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E vamos nessa falar sobre alguns combates que vão estar rolando nesse Money in the Bank, meus amigos Porque, ó, eu estou gravando isso aqui na sexta-feira, já foi confirmado já alguns combates aqui Inclusive o combate do Kick-Off que vocês estão vendo aí na tela Se for anunciado mais algum, ou a alteração de algum lutador ali no Money in the Bank Aí eu já não sei, por isso que eu não irei falar aqui, beleza? Porque seguindo aqui a lista, o combate do Kick-Off vai ser então ali os irmãos Uso contra Rey Mysterio E também o Dominique Mysterio, né? É um combate que eu não sei nem se encaixa em Kick-Off, né? Teria potencial para ser um combate aí no show principal É que o Money in the Bank é um pay-per-view longo Tem combates aí que eu acho que vão ser bem longos Então talvez não fosse ter tempo suficiente dentro do planejamento da WWE Então eles colocam no Kick-Off, né? De qualquer forma, os irmãos Uso já tem um histórico bom de combates em Kick-Off, tá? Já fizeram isso com o Shield, já fizeram isso com o New Day Então pode esperar que esse combate contra o Rey Mysterio e o Dominique pode ser um excelente combate Inclusive eu acho que vai ser o quê? Vai ser a terceira luta que eles vão estar fazendo aí Desde que o Jimmy voltou, né? Essa vai ser aí com os títulos em jogo O Rey Mysterio e o Dominique aí vão estar defendendo esses cinturões contra eles É possível então aí que eles cheguem a vencer Para depois completarem ali a família de Samoa Todos como campeões ali Roman Reigns, Jimmy, Jey Uso Pelo menos chegando até o SummerSlam A família toda aí com os títulos, né? Pode ser uma storyline que a WWE queira fazer Eu acho que vai rolar Então se for para apostar Acredito que Jimmy Uso e Jey Uso vencem o Rey Mysterio e o Dominique É em um grande combate, né? Bom, aí na sequência nós temos ali também no site da WWE Um combate do AJ Styles e do Homos Contra os Viking Raiders Eu não acredito que esse combate vai ser o combate de abertura do pay-per-view Como são duas ladder mats do Money in the Bank Que ainda tem os títulos em jogo Provavelmente ou vai ser o título mundial em jogo Do Bob Lashley e do Kofi Ou vai ser o Money in the Bank dos homens ou das mulheres, né? Acho que os Money in the Banks desse ano não vão ser meio-event Vão ser antes ali Para ficar aquela possibilidade de ter um cash mais tarde ali Em um dos títulos Com aquela expectativa dos caras usarem a pasta ou não, né? Então, de qualquer maneira AJ Styles e Homos aí defendendo seus títulos É Acho que eles vencem, né? Acho que o Homos aí vai ser o diferencial no combate, né? O AJ Styles ainda sendo vendido aí como o elo fraco E ainda mais enfrentando os Viking Raiders ali Que são bem mais fortes que ele ali Fisicamente, digamos assim, né? Apesar de ele ser bem melhor tecnicamente, né? Na verdade, acho que ele é o melhor desse combate E o Homos é basicamente o grandalhão Que vai entrar na luta E os caras vão ter que se matar para derrubar ele Eu acho que vai ser mais ou menos assim de novo o combate Vai até ter algum momento Que o Ivar e o Eric vão se unir Para tentar derrubar o Homos Talvez até consigam Mas de alguma forma AJ Styles depois aproveita alguma brecha E ganha a luta ali Acho que nessa volta com o público Vão tentar explorar E o AJ Styles Se mantendo como campeão na frente da galera Já que o público adora o fenomenal, né? Aí, meus amigos Nós temos também o combate feminino do Raw, né? Ali você tem o título do Raw sendo defendido Pela Rian Ripley contra a Charlotte Acho que a expectativa maior É o que vai rolar depois desse combate, né? Já lutaram já algumas vezes Nesses últimos meses aí Podemos dizer assim, né? A Charlotte desde que retornou aí Vem querendo tirar esse título da Rian Ripley Porque a Ria acabou pegando o lugar dela na WrestleMania E ganhando ali o título Então a Charlotte vem sendo tratada Nessa storyline aí como uma injustiçada Só que atuando como o Hill E a Ria Ripley também atuando como o Hill Então, assim, vai ser até curioso Para ver como vai ser a reação do público Acho que eles vão vaiar a Charlotte Porque tem uma rejeição bem maior, né? Mas a expectativa maior É o que vai rolar depois da luta Porque é uma esperança, digamos assim Acho que nem esperança, na verdade Que tá bem óbvio que vai acontecer O retorno da Backlink Não sei se vai ser no Money The Bank Ou no Raw pós Money The Bank Ou, sei lá Até antes no SmackDown aí, sei lá Mas Vai acontecer Contra quem? Contra a Charlotte? Contra a Ria? Contra as duas? Eu acredito que encaixa melhor contra a Charlotte, né? A Charlotte campeã ali Mais uma vez E aí toda feliz O público ali puto da vida De novo, Charlotte Aí vem o retorno da Backlink Porque aí encaixa É uma rival histórica ali da Charlotte Tava um bom tempo fora Encaixa mais do que a Ria, né? A Ria ganhando E vem a Backlink ali Acho que a única história Que teria pra isso É tipo, ah Você tá com o título que era meu E que eu não perdi Eu tive só que abandonar Porque eu tava grávida Pronto Sabe? Não é aquela coisa de Charlotte e Back Que sempre quando estão no mesmo ringue O pessoal já fica meio Nossa Eram amigas Depois viraram rivais E desde então Vivem em Starlines aí Bem malucas Desde então Já realizaram grandes lutas Eu na verdade Deixaria as três nessa história, né? As três rumo ao SummerSlam Eu não descartaria a Ria Ripley de lado não Mas Acho que a Charlotte vai ter que ser envolvida E pra ela ser envolvida Provavelmente ela tem que vencer essa luta Nas últimas aí Ela perdeu por detalhe Acho que é só pra nessa próxima Ela finalmente se tornar campeã de fato, né? E aí temos também aqui O combate dos homens Ladermatch Money the Bank Já fiz já um vídeo Analisando participante por participante As possibilidades de vencer O que ele poderia fazer depois Se daria pra fazer casting agora No que vem Então não vou aqui me alongar tanto Basicamente é um combate Que eu espero que vá ser de alto nível Você tem ali John Morrison e Ricochet Que numa Ladermatch Devem arrebentar O próprio Kevin Hoje, que apesar do peso É ótimo também pra fazer isso Você tem que tecnicamente ali Caras como Matt Riddle Seth Rollins Nakamura Que são ótimos E você tem a força física Do Drew McIntyre Do Big E ainda também Pra fazer alguns spots de impacto Então ó Cara Eu tenho expectativas Pra ser pelo menos A luta Uma luta de ótima qualidade Você tem oito participantes Óbvio que não vai dar pra explorar Todo mundo ali A luta deve ser longa Mas mesmo assim Não dá pro cara fazer tudo Que ele sabe Eles vão provavelmente Focar nos principais ali Que no caso Esse é Seth Rollins Drew Kevin Owens E mais algum ali Tipo Que pode vencer O Big E O Matt Riddle Alguma coisa assim E claro Os spots ali Do Ricochet Do John Morrison Que alguma hora Eles devem morrer lá Com algum dos saltos E sumir da luta Que eu não acredito Nenhum dos dois vença Então é isso Quanto ao vencedor Eu sinceramente Acho que tá um tanto em aberto Em termos de uma storyline Pra agora O Seth Rollins encaixaria A longo prazo Você tem Kevin Owens Você tem o Matt Riddle Que tá numa storyline aí De renegado De tá sozinho Machucado Será que vai conseguir Azarão É popular E eu acho que a WWE Vai querer investir Em alguém popular assim O Big E Pode ser também Um azarão aí Que a WWE Queira dar um Money in the Bank Pra ele E vejo também aí O Drew Com algumas possibilidades Ali Já que ele não vai ter Mais oportunidade Pelo título mundial É a única chance De ele ter novamente O pessoal fala muito Do Drew Talvez conseguir isso Porque ele tá sempre Consentemente na rota Dos títulos Então São os nomes Que eu acho que Tem chances De resto Acho que John Morrison Ricochet Nakamura São zebras Se ganharem Vão me surpreender Então É os três Que eu não apostaria Dinheiro Talvez o último Da Phil John Morrison Aí depois Ricochet Depois Nakamura Aí Depois uma sequência Tá Pra ficar legal Ó John Morrison Ricochet Nakamura Beleza Quem que eu colocaria Depois sem chance De vencer Vamos lá Big E Não Aliás Eu coloco Drew McIntyre Depois Big E Match Riddle Em segundo Kevin Ways E em primeiro Seth Rollins Se fosse postar dinheiro Eu ia nessa sequência Aí Claro De trás pra frente Então Colocaria Seth Rollins Primeiro Aí depois Se não desse Eu apostaria No Kevin Ways Se não desse Match Riddle Aí depois Eu colocaria O que eu coloquei Aí de resto Big E Drew Enfim Vocês entenderam Mais ou menos Enfim Na sequência Também temos aqui O Money in the Bank Feminino Com as seis Participantes Aí confirmadas A não ser que Alguma outra De última hora Seja tirada Zelina Vega Acho que seria Uma ótima Miss Money in the Bank Fez um retorno Surpreendente Tem talento Tem perfil Não acredito que vença Mas gostaria Asuka já ganhou No ano passado Não acredito que vai vencer Esse ano de novo A gente já conhece O trabalho dela Eu honestamente Acho que não Já ganhou no passado Foi campeã Recentemente Está participando Para participar Já que não tem nada Para fazer com ela Mas não aposto nela E nem gostaria Que ela vencesse Não que ela vencer Não seria uma tragédia Nehomi Já foi campeã No passado Não venceu Mais depois Daquele reinado Que ela teve É Eu acho que Vencendo também Não seria nenhum absurdo Não Não aposto que ela vence Mas não seria nenhum absurdo Alexa Bliss já venceu também No passado Teve sucesso Como campeã Está com esse personagem Diferente Então há uma chance De ela vencer novamente Justamente por estar com esse personagem Poderia até editar A pasta dela Para poder vender Igual venderam Aquele cinturão do Broward Olha Se fosse para apostar Eu não descartaria Alexa Bliss não Acho que está Entre as favoritas sim Né Não é a que eu gostaria Mas enfim Nick Cross Disparadamente É a pior Opção para vencer Esse mano em The Bank Personagem tosco Não tem nem Fearshow Fearshow O rolamento A Nick Cross Que estava vindo aí Vencendo algumas lutas Estava legal Aí de repente Aparece que esse personagem Sério mesmo Sério Cara E aí que está É a pior opção Mas também Eu não descarto de vencer Pela fase que vem Vendo ainda Ultimamente Fosse para apostar dinheiro Eu não descartaria Apostar em Nick Cross Não viu Olha Fiquem de olho Capaz dela ganhar E ser o outro Desse ano Eu não sei como seria A reação do público Honestamente Não faço ideia Né Liv Morgan A fala sensata A grande torcida Né Da Da WEG Eu acho que é a Liv Morgan Há anos o pessoal Fala de Liv Morgan Liv Morgan Liv Morgan Chegou a hora Chegou a hora Não tem mais Riot Squad Ela está na luta A Carmela Que era uma das possibilidades De vencer Não está no combate A Sasha Banks Que era outra Que poderia vencer Se estivesse na luta Não estava no combate Olha Olha Eu acho Que o favoritismo Está entre essas três Alexa A Blisdick Cross E Liv Morgan Né Então Há uma chance Há uma chance Da falta sensata Será Será Eu estou com hype Vamos ver Natalya e Tamina Eu acho que só entraram Porque tinha que compor Alguém ali Como plano B Acho que a WWE Estava esperando Alguma outra super estrela Retornar aí Tipo a Beck Que a Sasha Elas usarem De última hora Deve ter mudado Esses planos Né Talvez até uma tona Storm Alguém chegando na NXT Então São campeãs de duplas E meninas Estão aí Só para fazer número mesmo Para mim Esse combate Está entre Alexa Nick Cross E Liv Morgan Né Com Zelina Vega E Naomi Correndo por fora Basicamente é isso Na sequência Temos aqui O combate Pelo título mundial Bob Lashley Contra Kofi Kingston Né Que coisa Meus amigos Será que vai ter cash Nessa luta? Porque o Money Bank Bem que provavelmente Rola antes desse combate Né A gente fala muito De Roman e Edge Mas pode ter cash No meio desse combate Um Matt Riddle Da vida fazendo cash Aí Um Drew McIntyre Fazendo cash Aí Não sei Eu não descartaria Mas acho que a luta Tem sido o Lashley Contra o Kofi O Lashley vence Vence fácil Esquacha Destrói Depois daquela promo Dele no último show Do Raw Lá E ele ter acordado Para a vida Acho que vai voltar O Lashley raiz E ele vai acabar Com o Kofi Kingston Sem mais Sem menos E aí temos Roman Reigns Contra Edge O campeão universal Combate que a gente não sabe Ainda se vai ter Ajuda dos irmãos Zuz O Roman Reigns Até então Não vem pedindo Ajuda deles Eles vêm vindo Porque sim Porque são família O Edge Vai ter a chance Que era protetido Na Rise of Mania E depois o Daniel Bryan Entrou Então agora não tem Tantas desculpas Ou será que tem Né Porque É igual eu falei Pode ter um Mr. Mario The Bank Vindo tentar fazer o cash No meio da luta Não significa que ele vai Fazer o cash Ele pode simplesmente Só tentar E com isso já atrapalhar O Edge O Edge perder por causa disso Inclusive Quem encaixaria para isso Que isso é justamente O 7 horas Uma coisa que eu venho falando Há duas semanas já Né Então É uma possibilidade Outras alternativas Os irmãos Zuz Realmente ajudarem O Roman Reigns Passar pelo Edge Aí o Edge Sei lá Engolir isso É que é meio estranho Galera Porque é o seguinte Depois Pro SummerSlam Falam tanto de Roma Contra John Cena E realmente pode rolar isso Falam tanto de Edge Contra 7 horas E realmente deve rolar isso Se por acaso O Edge Perde com a ajuda Dos irmãos Zuz Eu acho que Não faz sentido Ele querer ir atrás Do Seth Rollins Pro SummerSlam Ele vai querer resolver Os assuntos aí Com o Roma E com o SummerSlam Ele não vai aceitar Esse tipo de interferência De novo Ele não vai aceitar fácil Ele vai querer Bater de frente com o Roma Né Então faz mais sentido Uma interferência Do Seth Rollins em si Pode acontecer até mesmo Sem a pasta Do Mandemank Pode vir só Para fazer graça Mesmo ali Contra o Edge Atrapalhar ele No meio da luta Por algumas outras razões De ter roubado A oportunidade dele Alguma coisa do tipo Né Então Aí Pronto Aí ele esquece um pouco O Roma E o Roma vai rumo Lá o SummerSlam Enfrentar outra pessoa Provavelmente O John Cena Né É o que tanto falam O Roma pode vir Ser limpo também Vem acontecendo Isso nas últimas lutas Então ele vem E derrota O Edge Limpo O Edge fica sem nenhuma desculpa E aí Depois o Seth Rollins Vai jogar só na ferida E no show seguinte Né Ah você perdeu Seu otário E aí os dois lutam No SummerSlam E o Roma segue a vida É uma outra alternativa Ou simplesmente O Edge ganha do Roma Rens Choca o mundo Vira campeão universal Cala a boca do Roma Acaba com o reinado E depois O SummerSlam A gente não sabe bem O que ele faria Não sabe nem se ele tomaria Cash depois de ser campeão É uma possibilidade Já aconteceu isso com o Roma No próprio Money The Bank Né É meus amigos Alternativas e alternativas Mas Esperemos pra ver Não sabe nem se ele Obrigado.